Música Agora explodir Música É uma turma que a festa começa na estrada É uma turma que a festa começa na estrada Virei a dança do seu Quem sabe palmas de galvão Levanta as suas mãos pro céu E tá bem alto eu quero Eu rodei um ano inteiro 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 Quem sabe palmas de galvão Levanta as suas mãos pro céu E tá bem alto eu quero Quem manda aqui Quem manda aqui é a galera do chão Quem manda aqui é a galera do chão Quem sabe palmas de galvão E eu sou meio sertanejo Moda country E técnico tempo soluções orais Vai barulhar aí Vai chorar só O que é isso? 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 O que é isso?